Israel, Jerusalém, autoria J. Carlos, do Cavaco. Consegui, pois o fim só vem de Deus Você que me ouve, não espere a destruição Vai haver canje de dentes, muita dor, tribulação É a Bíblia quem quis, para todas as nações Quando houver paz e segurança, eis que vem, uma tal destruição No dia, eu oro pelas nações Israel, Jerusalém, pela paz e pelo bem Pelos homens, que a terra quer destruir Claro não vão conseguir, pois o fim só vem de Deus Te entregue a Jesus, Ele é vida, Ele é luz Já te deu a vida eterna, pelo sangue lá na cruz Te liga em Jesus, Ele quer te restaurar Não importa os teus pecados, Jesus vai te perdoar Se entregue a Jesus, Ele é vida, Ele é luz Já te deu a vida eterna, Deus te perdoar Já te deu a vida eterna, pelo sangue lá na cruz do Calvário Se liga em Jesus, Ele quer te restaurar Não enfoque os teus pecados, Jesus vai te perdoar. Siga Jesus e siga a mim também. Todo dia nós oramos pelas nações. Compartilhem.